E aí galera, aqui é o Abcinto, vou apresentar pra vocês um plugin bem maneirinho, então é um plugin de minigame que é o Mó Alternature. O que seria ele? Galera, uma pessoa, tipo vai, entrou 5 pessoas no minigame, uma vai ser um boss que vai ter um monte de poder lá, flecha na espada, pode tacar fogo nos outros, pode... Deixa eu ver o que mais, tem 3 tipos de espada, um redstone, e o resto eu não lembro, mas eu acho que a maioria dos itens são isso. As outras pessoas tentam matar ele, como se fosse um boss, ganha ponto, quem tiver mais ponto no fim, ganha. O boss é um player, então ele vai mudar, vai ficar trocando, uma hora se é o boss, outra hora é outra, é outro, até acabar, você pode acionar o tempo e tudo mais. Eu vou mostrar pra vocês dentro do jogo, pra vocês como funciona. Esse daqui é o bucket dele, ó, Mó Alternature, tá vendo? Aqui aparece que é um vídeo demonstrativo. Aqui, ele tem 135 downloads, é recente, só tem duas versões dele só, muito recente. A versão do gravação 1.1, que é essa daqui, vou baixar, aqui tem um canal dos caras que criou, já se inscreve lá. Aqui tem os comandos, ó, como você pode ver, que eu vou mostrar no jogo. Sistema de placa, já tem sistema de placa, que é muito bom. Aqui as permissas, que eu vou achar aí na descrição. Aqui são as armas que tem, ó, como eu falei, ó, espada de ferro e o que ela faz, o arco, espada de diamante, o que ela faz com o direito e o esquerdo, o stone, o direito e o esquerdo e o redstone, o esquerdo e o direito e o direito e o esquerdo também. Tá vendo? Isso, ó. Eu vou minimizar aqui, já vou mostrar tudo que funciona dentro do jogo. Aqui, e aqui. Começa aqui, e amanhã é o flash. Esperar ali. Aê. Aê, galera, entramos aqui, ó. Eu vou dar o comando, mn, create, arena, e o nome que você pode colocar como se quiser, vou colocar teste, dá um enter, vai aparecer aqui, criou, tudo mais. Agora você vai acertar o spawn, aonde os players vai nascer e onde o monstro vai nascer. Se ele quase usou a mesma coisa, porque ele vai ser um negócio meio girando, cada hora vai ser um, uma pessoa vai ser o boss. Então é mn, set spawn, teste. Vou colocar um aqui. Vou colocar outro aqui. Vou colocar outro aqui. Vou colocar só um dos quatro, com a verdade, mesmo. Coloquei aqui. Agora vou dar um stop. Set spawn, teste, stop. Pronto. Agora eu vou pegar uma placa. Nossa, fiz um buraco ali, tá. Vou levar. Mn, embaixo, o nome da arena que eu coloquei teste. Então vai ser teste. Dondoni, tá vendo ele ficar assim. Pode entrar vocês dois aí. Beleza. Beleza. Deixa eu clicar aqui já na placa. Você não pode se mexer quando você clicar na placa. Ah, o Phelps tá aqui perto. É atrás da placa do Steels aí, ó. Ô, Spy. Eu tenho que ir andando. Como que eu vou subir aí? Dá a GM1 pra você. Clicou, Phelps. Cliquei, cliquei. Não vou ter que ir a copiar. Pera aí. Não tenho acesso. Aí, boa. Agora anda. Eu não posso me mexer daqui. Clica na placa lá na parede lá, ô. Ô, Spy. Ele tá indo lá, ó. Eu tô parado aqui do lado do Phelps. Clicou? Ai, que droga. Não tenho permissão. Pera aí. Deixa eu te dar op. E Spy. Pronto. Agora vai. Clicou? Clicou? Eu vou dar Start aqui. Start, teste. E o tempo? Eu vou colocar só 60 segundos, ó. Ah, ele tá liberado. Eu sou o boss, galera. Como você pode ver aqui, ó. Vem aqui, Phelps. Vem aqui. O boss é muito foda, cara. Vai, bata aí, ô, mano. Eu vou usar outra coisa, tá? Só de sacanagem. Cadê o Phelps? Phelps? Fica aqui a parada aí, ó. Galera, ele tem efeito com o direito e esquerdo, ó. Vem, vem, vem. Eu posso tacar fogo nos caras também, ó. Com o direito, no Redstone, ó. Ou ele dá a impulsão pra ele cair lá pra baixo. Vem, Phelps, hein. Sit. Vem, Phelps, vem, Phelps. Tá vendo que algum com o Phelps fez um buraco no chão aqui já. Eu fiz? É. Olha aqui, ó. Como que eu fiz? Olha, Phelps. Larga a mão, tu é mentiroso, hein. Como? Não tem nem jeito aqui. Você não vai pro céu? Nossa. Me jogou pra cima. Aí, daqui a 10 segundos... Olha lá, galera. 10 segundos vai mudar o boss. Nossa senhora, vai segurando. O outro tá... Aí, mudou o boss. Quem que é o boss agora? Eu. É você? Aham. Vem, você vem, Caolho. Vem. Vai, Spai. Cadê você? Pra ajudar aqui a matar o boss? A internet caiu. É, eu tô acertando em você, mas não acontece nada. Não tá, não. Aí, morreu. Não acontece nada pra mim. É o que você é cego. Aí, que eu disse... Aí, você matou o cara e se matou ainda. Aí, galera, do lado direito aparece ali, ó. O ponto que você tem, tá vendo? Tanto vem que você matou e também que você morreu. O Phelps tá agora, não conseguiu me matar. Desbuga, Phelps. O lego do PC aqui. Eu tô acertando. Ó, o outro. Caraca. Nossa. O que aconteceu? Ah, matei o Phelps. Só que o Spai tá do lado do Phelps. Eu mal consigo nascer. Quando eu consigo nascer, aí você me mata. E dá mais lag ainda. Obrigado, senhor. É a habilidade. É a habilidade. Caraca, é uma situação... Acabou, ganhei, ó. Eu que fiquei com mais pontos, galera. De mais três. Como eu coloquei em 100 segundos, só. Lógico que é meio que você pode colocar mais. Dá um adeus pra galera aí, Phelps. Fala, galera. Forte abraço pra todo mundo. Deixa o like, maroto aí. Dá um adeus pra galera aí, Spai. Spai até agora tá carregando a flecha. Ó, que burrado. Acho que ele caiu a net dele. Ele caiu a net do Spai. Matei, né? Valeu, galera. Não esquece de deixar seu joinha, favoritar, inscrever no canal se não é inscrito. Não esquece de comentar qual o próximo plugin que você quer aqui ver no canal. Curta a fanpage, segue o Twitter. São três vídeos por dia, meio dia e meio, quatro e meio, oito e meio. E dá um falo no Twitter, vindo da nossa live. E falou, galera. E aí, Tchau.